Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Moplin e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E oi gente bonita, tamo aqui de volta em a nossa série de Minecraft A Irmandade Mano, eu não sei se vocês perceberam, mas o que é que tem um villager meio esquisito ali na prisão do The Electric O que é aquilo mano? Será que ele vai fazer um show pra nós? É o villager trapper? Falei eu pro freio, como é que você tá mano? Fala gente aí, tranquilo mano Pô, eu cheguei aqui pra mandar um trap pro você mano, eu sou o mais novo trapper aqui do Minecraft Ah, tá brincando, você vai fazer um show particular pra mim, tipo o cara do Fortnite lá É isso aí mano, eu me inspirei totalmente nele né, porque eu sou muito fã dele E é o seguinte mano, vou mandar meu trap que eu vou subir aqui no palco que você montou pra mim Vai lá Vamos mandar aqui? Vai, manda Salve mano ou aposete, vou botar minha Juliette, vou rimando bem tranquilo enquanto você faz um bolinho O que é isso? Bolinho mano, não tem um bolinho aí Caraca meu, o cara veio aqui do nada, manda uma dessa E tá, depois eu perco a manutenção dos meus vídeos, eu não sei porquê né Gente, pra quem não conhece o Mano em Geleia, ele basicamente é um rapaz muito saboroso, muito delicioso, docinho véi Tem um canal aí muito top no YouTube, que inclusive vai ser o primeiro link na descrição, clica lá e vai conhecer Ele faz uns vídeos muito top, inclusive ele tá com uma série de quarentena, não é mesmo Geleia? É isso mesmo, uma sériezinha muito bolada de survival lá, que tu faz umas paradas muito loucas E é inspirado aqui no Minecraft quarentenado né mano? Ô mas diz uma coisa aí Geleia, a série é Minecraft em quarentena, mas os mob eles respeitam a quarentena ou não? Olha, por enquanto eles não tão respeitando muito, mas lá eu uso máscara, então não tem perigo Ah não, então tá tranquilo, tá tranquilo Ó Geleia, chega aqui mano, eu tenho uma paradinha, já que você é um participante fora do comum aqui no servidor Eu tenho um ritualzinho novo de inicialização, eu preciso te apresentar, você vai ser o estreante deste ritual Tá preparado? Não sei Era isso que eu queria ouvir, diz aí, você tá com fome mano? Eu tô com um pouco de fome aqui Tá, não come, não come, não come, ó, vem cá O ritual vai consistir no seguinte, vem cá, desce aqui O que que você vai fazer comigo, meu Deus? Prepara que o negócio vai ser gostoso Fica aqui, fica aí, fica aí, fica aí Ó, basicamente esse é o fosso, você está em cima da tampa do fosso basicamente, tá? O desafio aqui é, você tem que comer essa sopinha, que era pra ser uma sopa de cogumelo, mas finge que é Enquanto, digamos que a gente joga um jogo Geleia Ô meu Deus do céu Vai, 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 vai Não foi, mano Ah, velho, o cara já me chama aqui pra ficar me fazendo bullying comigo, mano Ai, cara, muito bom O que que é isso, mano? Nossa, cara, como é que vocês fizeram isso? Gente, pra quem não entendeu o que aconteceu aqui, basicamente, episódio passado eu furei a Bad Rock Novel World, eu fiz um túnel tão grande, mas tão grande, que varou o mapa E aí, meu parceiro, como é que você se sente depois de ter experimentado o poço? Tô me sentindo um pouco mais leve, cara E sem fome Ô, Geleia, chega aqui, mano Tenta dar uma olhada nos baús aí e vê se você acha alguma comida, porque a situação tá meio crítica Na verdade, faz o seguinte É... não tem elytra, então vem andando comigo aqui Ô, eu tô... depois que eu caí ali, eu fico Ó, Geleia, eu vou te ensinar o truque, tá? Basicamente, você tem que mirar nessa frestinha ali, ó Tá vendo? Joga a Ender Pearl, que eu vou te levar pra um lugar mágico Demorou? Bora lá Aê, ó Funcionou perfeitamente, Geleia Mano, eu te apresento com muito carinho e muito ódio no coração o meu deserto Caraca, mano, isso aqui, meu Deus do céu, deve ter dado muito tempo pra fazer Mano, capaz, velho, só 19 horas quebrando bloco aqui Tranquilo, Geleia Ô, cê tá louco Só 19 horinhas, né, só um dia inteiro Velho, deu muito trabalho pra planear esse deserto aqui, mas na moral, cara, eu me orgulho bastante desse projeto O instituto Ó, mas bom, Geleia, aqui é a minha estaçãozinha de trabalho Por sorte, eu acho que eu tenho cenoura dourada que ficou na minha shulker box Vem cá comigo E já coleta um pouquinho, que eu sei que cê tá precisando de comida, né? É, eu já tô... não consigo mais correr, mano Aqui, ó, é nessa laranja Eu vou aproveitar e vou levar isso aqui pra lá E toda vez que eu tenho que pegar comida, eu tenho que trazer o participante pra cá Vem, vambora Ó, Geleia, eu não sei se você percebeu, mas exatamente nesse ponto onde a gente tá É a central de comércios aqui do servidor Você pode ver que tem algumas lojinhas aqui, né? Sim, sim Ó, então hoje eu serei o seu sugar daddy, meu parceiro Pega aqui, pega, vai Vai lá, compra Compra aí em coisas pra você Você pode comprar armadura ali, ferramenta lá Ah, beleza, eu vou lá dar uma olhada, então Vamos lá Ah, só tem um pequeno problema que eu já vou te avisar, mano Eu acho que essas ferramentas aqui, elas não são encantadas não, velho Ih, rapaz, isso aqui vai ser complicado, mas tá bom Como é que é aqui? É um diamante e uma ferramenta? Exatamente, você tem que pegar uma ferramenta e paga com um diamante Vou deixar aqui quatro diamantes Aí, top, deixei um aviso pro Delete Acho que agora vai dar um jeito no problema Ó, aqui é a nossa lojinha da Supreme Vai lá e escolhe essa roupa aí, velho Uh, eu gostei dessa lojinha aqui, mano Eu gosto de umas roupas de marca É, velho, pra quem é dos traps Umas da hora aí O problema é que se eu pegar um capacete aqui vai estragar meu cabelo, né, mano Aí, Gelé, tá pronto, mano? Arma dourada, ferramentado, comido Todo, opa, não, aí, pô Todo diamantado aqui, com comida, né Pegou a minha cenoura dourada aí? Tá show de bola? Cara, isso a gente tá muito errado, velho Já começou mal, vai ser que começou A culpa não é minha, velho Ó, Gelé, recentemente aqui no canal eu projetei duas farms A farm de cana-de-açúcar e a farm de pólvora A minha ideia era de pegar esses dois itens Tá lutinando Tá todo mundo me bolinando hoje, né, cara Mas a minha ideia, Gelé, era de pegar esses dois itens E fazer uma lojinha de foguetes Ou seja, uma loja onde eu poderia vender esses foguetinhos pro Odelete e pro LG Porque, assim, não tá dando mais, velho Bancar os participantes aqui na CEP Tá me saindo o olho da cara, velho Vender foguetinho pros outros participantes Ah, não, os outros não tem live, né Mas os Odelete e LG tem, velho Eles que são o meu consumidor-alvo, entendeu? Ó, então vem aqui comigo, mano Pega essas três choker box branca Esvazia ela pra mim aí Pode jogar em qualquer baú Pode fazer bagunça mesmo Porque eu já vou começar a separar alguns itens Que a gente possivelmente vai utilizar Pra construção dessa loja, demorou? Beleza, beleza Olha só, pô Acabei de fazer aqui a organização dos itens Já temos tudo que a gente vai precisar pra fazer a nossa casa, né Sua construção Boa, meu garoto Caraca, o cara separou tudo mesmo, velho Ó, Geléia, faz o seguinte Coleta elas aí pra mim Mano, eu acho que essas ferramentas que você tá Apesar de não estar encantado vai servir Vem cá Eu pensei seriamente em te dar as melhorzinhas Mas, ó Tá tranquilo Vem cá, ó Eu tava pensando em construir essa lojinha Perto do centro Onde realmente as coisas acontecem, né Na parte comercial do mapa Ó, como você é o convidado aqui Eu vou deixar você escolher onde você quer construir Onde, vai Vai Vai, mas saiba o seguinte Se você tampar a construção de alguém O problema é todo seu Então, mano Eu acho que um lugar bom pra gente fazer Como você disse, pra não tampar a construção Se a gente fizer aqui, ó Na frente dessa construção Não é uma construção, né É uma estrutura natural É, velho Eu acho que se a gente meter aqui na rua Assim, vai ficar show de bola, né Olha aí Eu tava pensando, mano Apesar de aqui já ter algumas lojas E ter um espaço considerável Nesse canto aqui Não vai roubar tanto a visão Eu não quero construir nada que tampe o portal Nem mesmo nada que tampe as lojas Que já estão aqui Até porque eu acho que o projeto do Delete É fazer uma praça aqui no meio Então, nesse cantinho Eu acho que tá show de bola O que você acha? Sim, eu acho massa E, tipo assim Não vai tampar muito a construção Porque a construção que tem atrás aqui Não é muito bichuruca também, né Exatamente, meu parceiro Então, ó Calma aí Você tá com alguma pá com eficiência 3 aí, mano? Yes, sir Ok, perfeito Então, assim Eu aprendi isso com uma pessoa Sabe? Tá preparado aí, meu parceiro? Porque agora é TimeLabs Ah, é disso aí que eu tô falando, velho Isso que é um funcionário de respeito, Geleia Parabéns, velho Aqui é Professional Minecraft E olha que nem precisou do criativo Vamos construir aqui, Geleia A minha ideia é fazer Você pode ver aqui pelos recursos que eu coletei A construção não é muito normal, não Quer dizer, é a mesma palheta de blocos do deserto, né Só que a minha ideia é fazer algo mais steampunk Porque pensa comigo, Geleia Um cara, ele constrói isso aqui Que te permite sair voando Não é algo muito normal, né? É, real Deixa eu ver Vamos ver se funciona É, tá Enfim Bom, eu não sei se você está acostumado com construções de steampunk Eu imagino que sim Mas é basicamente aquelas casas cheias de engrenagem e corrente e catavento Tudo que você acha da hora, assim Que você acha muito top Você coloca na casa, entendeu? Só vai tacando, né? Coloca um monte de coisa Exatamente, velho Mas olha só Eu quero começar a ver se eu tenho madeira de oak, Geleia Tem um pouquinho aqui, mano Acho que dá pra gente começar O que você acha, mano? Começamos aqui Fizemos uma estradinha É, uma estradinha aqui Vamos ver Entrar na mão Analisando Mestre de obras É, acho que aí vai ser da hora Aqui vai ser da hora? Aí vai ser perfeito Então vamos lá Me ajuda aí, meu parceiro Mão na massa 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 É rapaziada, depois de horas trabalhando Finalmente a gente conseguiu Enamorar o geléia Eu não sei, não é a coisa mais linda que eu já construí Mas eu acho que eu coloco no meu top 10 Tá muito bonito essa construção Ficou tipo um bagulho muito diferenciado Ficou tipo, nossa Tu olha assim, tu diz Caraca, isso ficou massa E tá dando uma diferenciada do estilo aqui Do ser Na moral galera, se vocês curtiram essa casa Não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo Se inscrever se você ainda não for inscrito Neste canal, e mais importante que essas duas paradas Eu preciso que você vá no canal do geléia Nesse exato momento, porque tá saindo um vídeo Comigo no canal dele E eu quero todo mundo lá, comentando Que docinho de coco Vai ser enrolação meus amigos Contempla hein, a casa do vendedor de foguete Mais louca do bairro Mano Olha que coisinha mais top E detalhe né geléia, ficou combinando Com a muralha do delete Mano, verdade, eu nem tinha percebido Ficou tipo, uns detalhes semelhantes né Aham, exatamente cara Na hora que eu projetei essa construção Eu imaginei que talvez ela não Sei lá, não se encaixasse tão bem Mas olhando agora Tá muito top E na moral Construção steampunk é muito bonita geléia Cê tá doido Fumaça Eu lembro da época que tinha que ficar botando teia Pra fazer fumaça Agora tem umas fogueirinhas de fumaça Mó bonitinhas É véi Tá mó da hora E detalhe, eu fiz algumas construçõezinhas Aqui pra dar a impressão de que o cara é meio biruta nas ideias Muito doido Tá ligado que ele cheira uma redstone E vai fazer umas engenhocas O geléia gostou da portinha Que entra Aí tem uma placa A porta é atrás Ah, beleza Ó, vocês podem ver que em cima do telhado Eu coloquei algumas engrenagens Porque na moral geléia Steampunk se não tiver ou engrenagem ou catavento Não é steampunk Cê concorda? É bem nessa E olha só Eu tô vendo aqui Engrenagem tá meio fora de eixo Não É que tipo Tem que tudo precisa fazer sentido também Pô, é Minecraft geléia Tá um desconto Ó, aqui a gente tem tipo um balãozinho O que se fazer Como se fosse, sei lá Uma maria fumaça Uma engenhoca Desse cara muito doido Aqui a gente vai ter o acesso Que vai levar até dentro da casa dele Onde futuramente eu vou construir a sua lojinha Cara, tá muito da hora aqui em cima geléia E aqui nós temos a sacada A varanda com uma tendinha aqui Na minha opinião fica muito bonitinho Mas enfim rapaziada Como eu disse pra vocês Agora eu preciso montar a parte de dentro da loja Por aí, infelizmente Eu vou ter que deixar pra fazer isso Só num próximo episódio Mas se vocês curtiram esse vídeo Vocês já sabem, né Eu não vou repetir de novo, geléia Fala aí, fala aí Repete agora pra mim Manda, manda aquela rima, geléia Vai Ah, meu Deus do céu Pera aí Agora aqui é o geléia no mic Se inscreve e deixa o seu like Que bosta Pua aí Pua aí Pua aí Pua aí Pua aí